E aí gente, beleza? Mais um dia de Mónaco aqui no Project Cars 3. Eu tô trazendo uma corrida só de Corvette C8 aqui, tá? É um carro que tem pouco jogo ainda, né? Se eu não me engano tem no Forza Horizon 4 e no Dekru 2, né? Mas aqui temos já a versão de Turing, né? É até engraçado dizer isso, porque tipo, o primeiro carro que você usa no Project Cars 3 é o Corvette, né? Ele é o carro que dá propaganda do jogo em si, né? Ele é o carro garoto propaganda, que é um carro novo na época, né? Foi o primeiro Corvette de motor traseiro central, né? Por aí, né? E... Ah, motor na verdade central, tá? Não sei como se fala direito. Mas... é isso então. Aí eu vou usar ele aqui pra correr uma corrida com chuva, né? Pra cortar chuva e depois começa a tempestade, não sei como vai desenrolar. Ah, botei só quatro voltas, só pra vocês também verem o detalhe de clima, né? Tipo, como se fosse... é... é... é clima dinâmico daqui mesmo, só com chuva, né? É... situações extremas, é isso que eu vou dizer, né? Tá... eu vou ver aqui... eu vou desenrolar isso... Eu não vou desenrolar nada, né? Eu vou aproveitar e errar muita coisa aqui. Percebi que a jogabilidade da chuva nesse jogo... Não é difícil... Ah, lembrando que só tem... Oito carros, tá no... Quer dizer, dez carros no grid, porque eu sou o décimo. O objetivo aqui, pelo lugar, é uma fusão, né? Já tem o prato de combinar a corrida ali... O carro da frente tá mais sambando que o outro com outra coisa... Quer dizer, eu também tô... Deixa eu passar aqui pra ele tal... Eita, nossa, não sei como eu não bati ninguém... Deixa eu passar aqui... Engraçado, tá aparecendo... Então, o controle de interação no baixo, mas eu não tô... Eu tiro o controle de estabilidade... Deixa eu botar no... Ah, é porque eu botei... Ah, é porque eu botei... Nau Force, tá? Buscava no carro assim... Opa, que se deu isso... Provavelmente... Ó, o legal é que... É... Mesmo com chuva aqui embaixo do tubo... Essa chuva, isso é interessante... Porque... O Project Cars 2 não é assim... O Project Cars 2 tem um problema aqui... Se quando começa a chuva, a pista toda tem que tá molhada... Então... Bom, eu já tô... Com o objetivo de vindo aqui, que é... Ter a sétima posição aqui já tá muito bom pra mim... Desculpe, né? Ponta de hullando é bastante... O legal do Projet Cars é a questão da acoplanagem, né? Eu não sei se por um, não chega de... Mas tem lugares que fica muito da água na cruz, né? O carro desliza e o pé de controle é bem interessante, cara, esse sistema de dirigir a campanagem. Não vejo assim muito enxugo, nem muito enxugo de esporte. Tem chuva lá e tem uns ideias legais de chuva. Tem essa questão da campanagem. Vamos saber o que é bem para isso aí. O Dalforce está fazendo perder dentro da chuva. É engraçado que não era para não poder fazer mais coisa. Estou sentindo a direção dura. Mais dura que os carros de F1. Opa! 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 Que isso! Rapaz! Sobre um pouco. O bote já pegou uma oportunidade para ele. Um minutozinho dá para ver o que é bem legal, né? Se der. Não faço espaço para esse cara aí, não. Pensa só para você. Eu não bati! Ai... Pensa só para você. Já era para mim. Está tentando ter a posição. Não faço. O carro não está virando muito doqueirinha, né? Tipo... O carro não posso... É... Eu mantenho... Tipo... Tem um setup já montado. Você pode criar um tilt. A gente já tem um setup que você monta a si mesmo. Tem lá... Tipo... Setup e tal. Acho que pelo visto. Não vou ajudar muita coisa não. Eu até acho o setup lá. Bizarro. Tudo quanto tem lá de... Fazer um pulo na pista. Não vou estar com o pulo e tal. Bizarro. Não sei se já começou a tempestade. A gente não sei o que é isso, né? Tem tempestade se juntar para... A chuva do outro mal. Mas está chovendo. Tira o fato de que está chovendo já. A chuva de gente está horrível. Tentei jogar as coisas ainda na chuva no... Projudicar os dois caras para testar. Não dá não. É bom conseguir. É bom conseguir. Ah, eu acho que agora... Acho que agora está a tempestade. Se já estou voando aqui. Acho que a chuva está mais forte também. É bom que vocês estão vendo aí. A chuva do jogo. Um, não sei o que você pode ver com a minha plana. Não sei o que você consegue ver com a minha plana. Tive uma camada. Um, pronto. Um, então. Isso aqui é a terceira volta ainda, né? Eu não estou longe dos outros partidos, eu já não estou conseguindo chegar. Eu vou conseguir chegar perto, eles não. Tá difícil, é difícil. Não é, tá difícil. Cheguei agora, não. Mas na última foi muito difícil. Eu botei na Tanasca. Aí, pra ver lá... Mas provavelmente vai estar muito difícil. Não podemos ter mudado isso, senão eu só entrei no jogo pra fazer o vídeo mesmo, então... Acredito que eu tenha mudado alguma coisa no jogo. É, agora tá legal, deve estar estimulando tudo. Agora sim, tá... Quer dizer, não pra mim, né? Eu estou errando, não estou jogando palmas não, mas... Deixa eu ver aqui qual é o botão que eu tome a câmera. É esse aqui, ó. Pra vocês virem que eu... Só um pouquinho mesmo, tá de fora, né? Eu só estava mostrando um botão dentro, cara. O visual da chuva tá bem legal, cara. Eu não lembrava que eu tava tão ansioso não. Acho que tem que... Se vocês vão melhorar o gráfico um pouquinho, cara. Eu só acho que esse jogo ele é muito serrilhado, né? Ele é muito serrilhado, né? Ele é muito serrilhado. Mas... Tá bem bacana a chuva, hein, cara. Essa noite aqui é tempestade, né? Na verdade, não está de noite, mas... Tá bem legal. É só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Porque eu sabia que eu venho consegui ganhar bem de perto quando é na chuva, então... Agora que eu fiz. A gente espera que vocês estejam gostando do que estão trazendo aqui para o canal, tá? Agradeço muito vocês estarem vendo aí. Isso ajuda bastante aqui, tá? A visualização do vídeo no todo, disse que ajuda bastante bem, tá? Agradeço bastante. Vocês sempre sabem disso, né? A gente tem corrida aí com o Corvette Chevrolet. E o Corvette eu menos gosto, né? É... Eu tava vendo um vídeo, né? Que disseram que esse carro aí... Muito a tempo atrás a gente queriam fazer um Corvette já. Motor traseiro. Pra disputar com o Ferrari, essas coisas. Conseguiram, né? Fazeram uma Ferrari da Chevrolet. Da Corvette, quer dizer. Da marca, né? Marca, como é? Deixa eu dizer. Bom... Vamos ver o... Podio, né? Tem que ver o... Podiozinho. Dos vencedores aí. Vamos dar uma homenagem aí aos potes. Vencedores da corrida. Porque eu não consegui ganhar. Nem chegar perto. Aquele prata ali tá bonhento, né? Aquele prata ali, terceiro. Samantha... Gil... Vara... Bom... É isso, gente. Esse vídeo aqui vai acabar por aqui. Eu acho que é o último vídeo do Project Castle 3. Por enquanto. Né? Até com esse tema. Se vocês fizerem mais, eu... Eu volto a... Eu tento voltar a jogar aqui. Mas, por enquanto, é só isso. Só, tá, gente? Então, valeu. Abraço a todos. E... Até a próxima aí. No próximo vídeo. Tchau, tchau.